e já tive aqui segunda-feira eu esperei aqui de segunda para terça o viado veio eu acho que poderia ser mais de 11 para uma hora não sei mais ou menos mas eu desconfio que ele viu a minha calça porque era um pouco clara a calça e a noite estava clara e ele veio até perto mas ele parou e ele desconfiou não encostou entendeu e eu vim aqui de novo aqui aventurar pé de mausinha que tá bom de cateto de cateto e sinto também como cateto o porco do mato e o viado também tá comendo aqui só que um cara me falou que já botou luz nelec desse pé de mausinha e eu vim aqui de novo aqui a segunda tentativa aqui aventurar ver que o que que vai dar né e aí espero que deus aí me abençoe nessa caçada e essa aventura e o pé de mausinha vim aí e eu acho que tá aqui e olha atrás atrás ali do daquela paz de tucum o pé de mausinha tá caindo bem pequeno esse pé de mausinha tá caindo pequenininho e ele caiu tendo uma grota aí e essa uma grota aí caiu ele veio dali quando chegou bem aqui eu tava com a perna dentro da rede coloquei a perna dentro da rede no em cima de um botar e aí eu desconfio que ele veio fazer esse movimento mas eu fiz esse movimento bem bem devagar mesmo pra ter o movimento que a gente faz no mato quem é caçador sabe disso o bicho não ver mas eu creio que ele é acostumado a ver caçador trepado no trepeiro quando o viado é acostumado a ver ele ele já veio entrar assim e aí se o cara não tiver bem escondido ele consegue ver e aí tem outro pé de mausinha também ali e ele pau torto ali assim assim o pé de mausinha também e esse aqui também o pé de mausinha tá amarrado a rede também tá rapondo eles também a gente tava comendo aqui também tudo pisado deles aí o pé de mausinha aqui mas não dá para fazer muita mais longe porque senão não ia dar para me enfilar aqui na grota que o pé principal é aquele ali o pé principal e então tô aqui valeu aqui mais nossa camisa que o próximo bota por baixo e a gente tô vestido aqui e faz muito frio de noite aqui e também não tem outro o pé de mausinha aquele lá é melhoria mais grosso lá e o outro pé também tá caindo tá tudo bom deles aí isso aí e aí tá na munição aí a folha de munição tá aqui ó batadeira aqui o equipamento aí é e aí a gente não tem uh e aí e aí ó e aí ó e aí ó e aí e aí e aí e aí a Aqui a lanteira Fogo verde também Equipamento de caça Tô começando agora com meus equipamentos E pretendo melhorar cada vez mais Comprar uma visão noturna pra mim Comprar um monoco Aí o monoco eu coloco Comprar um tri também Comprar um tri Mando soldar aqui Com uma adaptação aqui no canto E coloco o monoco Pra Com o laser O laser pra mira Porque o monoco não dá pra fazer mira no monoco É só pra Enxergar A visão noturna Então com o monoco Facilita muito Com a lanterna às vezes a gente perde Muita caça com a lanterna E o monoco A gente consegue enxergar quando A distância com o animal tá e Também se tá no limpo se tá no sujo E o animal também ele não percebe que ele tá sendo visto Então facilita muito pra gente Eu pretendo comprar o monoco e o binoco O binoco é pra gente se fazer espiar Onde o animal tá Onde o animal tá Você já tá no No alcance de tiro É só pra espiar o binoco Agora o monoco Pretende aclopar na arma Pra fazer o tiro Acom Acompanhado do laser Auxiliado pelo laser Então facilita muito Então é isso aí galera E aí Nós aí Galera que gosta da caça aí Dá uma força aí Deixa o like aí no canal Aperta o dedão E se inscreva aí galera Isso aqui é muito bom Pra quem gosta né Pra quem não gosta Nós respeitamos as críticas né Cada um tem sua opinião Nós pedimos a força aí Da pessoa que gosta aí É nóis E aí Vamos ver aí o resultado aí Qualquer coisa aí Eu tô também gravando Um vídeo aí do resultado aí Dependendo aí Né Da Da caçada aí O que que vai dar né Então é nóis galera aí Um abraço aí Pra todos vocês aí Que Acompanhar o canal aí É nóis Fui